Pra trás, chegou Correia, cabe o tiro, pé direito, a batida! Gol do Palmeiras! Correia! 40 minutos do primeiro tempo! Acertou um chutaço de fora da grande área! Ele recebeu, teve tempo de ajeitar, olhar e bater lá no cantinho! O Palmeiras com Correia sai na frente! 1 a 0 pra cima do Santos aqui no estádio do Pacaemu! Por dentro do gol, é legal de ver! O goleiro vai, mas a bola vai lá no cantinho pra balançar a rede! Pra delírio de Luiz Felipe Scolari! 1 a 0 na frente o Palmeiras! Olha a chegada do Ganso, vai trazendo ali pelo meio, foi tocado por trás, é falta! Na hora que o Ganso armou o pé direito pra tocar a bola, ele foi cutucado ali por trás! Veja aí de novo o lance, ó! Agora, ó! Falta do Valdívia! Falta pro Santos cobrar! Autoriza Sereta! Lá vem Neymar por cobertura! Gol do Santos! Santos! Neymar empata o jogo na marca dos 44 minutos! Na cobrança de falta! Veja de novo! A bola passa pela barreira, vai lá no ângulo do goleiro Bruno! 4 minutos depois do gol do Palmeiras, empata o Santos! Neymar! Magistral! Cobrança de falta! 1 a 1! Tentou o Neymar pelo meio, a bola chegou no Ganso, ajeitou pro Neymar, puxou pro pé direito na trave! Gol do Santos! Neymar! Vira o jogo Santos no Pacaembu! Numa bola que parecia meio despretensiosa, o pessoal do Santos sempre tem uma dancinha reservada para estes momentos! Torcedor do Santos comemora no Pacaembu! A bola pegou na trave e me parece que toca de volta no goleiro e entra! Tá aí o chute do Neymar, saiu fraquinho, né? A bola...